Peças de design sempre dão muita personalidade aos ambientes, como esse puff do designer Jader Almeida, em madeira e revestido em patchwork, exclusividade nas tramas e acabamento arredondado, seguindo as linhas da peça. Seu formato inovador traz leveza e sofisticação ao seu ambiente. Venha conhecer esses e outros produtos no showroom do Grupo Espaço A.